Um ano com esta mochila da KNF. Venho trazer a minha experiência, o que é que eu gostei e o que é que não gostei, se é que tem alguma coisa que eu não gostei desta mochila. Pois bem, como eu falei, eu tenho há cerca de um ano e já viajei. Primeiro eu trouxe-a quando estive na China, em novembro do ano passado e desde lá estive no Dubai, estive várias vezes nos Estados Unidos, estive em Portugal também várias vezes e aqui pelo Brasil e sempre a levo para levar o meu material. E uma das coisas que eu gosto dela, como vêem ela não é assim muito grande, mas é por eu conseguir levar o meu material e levar aqui tudo nesta mochila e eu já vos vou mostrar. Primeiro quero-vos mostrar, e é uma das coisas que eu gosto dela, em relação ao peso. Tenho aqui esta balança que eu vou colocar aqui e vou-vos mostrar qual é o peso que ela tem. Vou levantar, vou segurar. apitou. Vou-vos mostrar aqui, ver se consigo mostrar o peso dela. 12 quilos e 300. Ou seja, espero que o pessoal das companhias aéreas não me esteja a ver, mas só aqui, fora depois a outra de mão, mas só aqui, neste caso, estão 12 quilos e 300 com este material que eu tenho aqui. Então vamos ver o que é que eu tenho aqui. Primeiro, podemos começar aqui pelo tripé, que é sempre preciso. Depois, aqui, isto também é bom que isto segura assim, para você tirar fora, ó, alivia aqui, alivia aqui, pronto. E assim já sai bem. Colocando aqui, você aperta, então já faz aqui de segurança, não desamarra. Isto é muito bom. Embora, esta acho que já não encontra muito no mercado, há um modelo parecido e há uma nova, até que parece até que ainda está melhor, que eles conseguiram fazer melhor do que esta aqui, estes novos modelos. Embora, eu, para mim, esta aqui está muito boa. Aqui, eu não tenho nada, mas aqui ainda dá para levar, tipo, passaporte e assim, ou colocar cartões de memória, baterias, ainda conseguia colocar aqui. Mas neste caso, aqui, para demonstração, ficamos só por isto. Pronto. Ó, aqui está uma luz. Esta da Zayun, que eu utilizo bastante, por ela ser potente, 20 watts, ter bateria interna, ser RGB. Aqui, uma de 40 watts, da Zayun, também. Depois, está aqui, que também é sempre preciso, este aparelho, que ainda não divulguei, estava também para fazer um review dele, mas não fiz, que é para limpar a lente. Tem esta parte aqui, e depois, ele manda um vento enorme. Isto aqui é muito bom, e está a um bom preço. Depois, quem quiser, eu passo o link da AliExpress. Comprei também na AliExpress. Depois, que também é sempre preciso, uma luz LED de tubo, que dá sempre jeito, com imã e assim, para fixar. O que é que eu tenho aqui mais? Os cartões, como eu falei, posso levar aqui, mas estão aqui, esta aqui que foi oferecida quando estive com o pessoal da SunDisk. Aqui é bem legal. Quem sabe, depois, para o congresso, eu consiga umas coisas dessas, para vos dar. Um power bank, que é sempre preciso. Outra coisa que dá sempre, outra coisa que tem que sempre levar, é baterias. No caso aqui, duas. Aqui, mais carregador e mais três baterias. O gimbal, não é? É sempre preciso. E aqui, ó. Está aqui, o gimbal. E, desta parte de cima, aqui é tudo. Normalmente, também levo cabos USB e assim que enrolo, aqui. Passamos aqui para a parte de baixo. E, na parte de baixo, pronto, tem esta parte. Eu gosto, eu gosto desta parte aqui. Vou deitar aqui a bolsa agora, para vos mostrar, ó. Aqui, tenho isto. O que é que é? Adaptador de filtros para as lentes, porque, por exemplo, tenho aqui estas lentes. Esta aqui, a 55, que fiz há pouco tempo, da Mike, que está a um preço excelente. Tenho aqui a Tamron, a 17,70. E, depois, tenho aqui dois filtros da KNF, também. Por acaso, são os dois deles. Também fazem os melhores filtros do mercado, assim, em termos de preço e qualidade. Pronto. Estes aqui são os adaptadores para eles. Eu, normalmente, compro de 85, para depois, vou colocando com estes anéis, que são super baratos. E tem, por exemplo, este aqui, que passa logo direto, para não estar a construir, assim, vários com alturas, não é? Aqui. Tenho aqui mais, então. Tenho aqui a ZVE-10.2. Normalmente, eu vou com a FX30, que ainda é mais pesada do que esta. Eu a coloquei aqui, porque gravo sempre com a FX30. E o que é que tenho aqui mais? A câmara, 360. Ah, e aqui de lado, como podem ver, ainda vai um tripé. Que é desta aqui. Outra Insta, a Ace Pro, que para mim é melhor do que a GoPro. No caso da GoPro, é muito melhor. E é melhor do que a da DJI. Se você quer uma câmara de ação, esta aqui, sem dúvida, e agora saiu a 2, então está fantástica. Imagem à noite e assim, fantástica, melhores cores, melhor nitidez e assim, mas depois vejam o review, eu não fiz nenhum review ainda. Este aqui, também, é o suporte da 360 e este aqui é o tripé para 360. Pronto. Isto é o que eu tenho aqui na mala. Ah, e ainda tem aqui de lado para você levar o iPad, portanto, ainda cabe aqui e o MacBook de 16. Pronto. Isto aqui é o que eu tenho aqui nesta secola e muitas das vezes, ou quase sempre, eu viajo para fora com isto tudo. Porque é preciso, é preciso o iPad, não estou a levar o iPad só aqui para mostrar. Eu uso o iPad para ligar direto à câmara e, por exemplo, a pessoa que me está a auxiliar ou no foco, ou, por exemplo, o diretor, ele ficar a ver a imagem e até ele mesmo escolher o foco, onde quer a hora do foco, enquanto eu estou, por exemplo, utilizando o gimbal e assim. Então, estas coisas é o mínimo que eu levo para viajar. Outra coisa que eu me estava a esquecer sobre esta mochila é que eu a utilizo praticamente todo o dia. Não só para trabalhar. Eu decidi não ter carro, sobretudo porque hoje em dia Uber e assim e blá blá car. Está muito mais fácil estacionar em qualquer cidade, está caríssimo. Então, comprei uma patinete para mim, aquelas elétricas e ando patinete o dia todo. E uma das coisas que eu faço é ir ao mercado fazer compras e vão ver aqui no vídeo o que é que eu consigo trazer nesta mochila. Dá um cesto daqueles de mercado, cheio até cima mesmo. Trago sempre bastante coisas e todos os dias, até por vezes quando vou ao restaurante buscar marmita, que ela dá para ir aqui, faço tudo com esta mochila. Então, é uma multiusos e é uma coisa que eu uso mesmo todo o dia. E porquê é que eu fiz este review agora, passado este tempo? Eu já tive algumas mochilas e que são muito lindas ao início, mas depois estas partes aqui de suporte ou aqui, sobretudo aqui, acabam por rasgar. Esta aqui, como vê, ela mantém-se, depois de um ano e milhares de quilómetros feitos, ela está praticamente nova. Como vê, nada surrado, tudo aqui nela está praticamente como novo. Não tem aqui nada nela que você possa reparar e dizer, ah, não comprou esta mala agora. Aqui também, eu por vezes, quando não leve, quando é para o set, é lógico que eu não vou com o meu notebook. Então, nesta parte aqui, onde tem o notebook, dá bem para colocarmos, pronto, desapartando aqui, ó. Aqui, nesta parte que era o notebook, dá bem para levar aqui o gimbal e levar aqui mais coisas. Então, também é uma solução. Esta parte também, vi na outra que eu gostei, ela tem mais respiração aqui. Isto também, vamos ver, é praticamente quase 13 quilos que ficam nas costas. Mas, no instante, eu fico suado e vi que a nova, ele tem aqui uma saída e assim melhor para circular o ar. E esta parte que, normalmente, na mala de mão serve para engatar lá, na nova também está mais acima. Nunca tive problema dela sair, mas, possivelmente, quanto mais acima tiver, mais segurança faz. Então, acho que foi essas poucas coisas que eles corrigiram e que fez com que esse novo modelo, que este, se não me engano, é de 2019, mas este novo modelo que saiu, acho que, o ano passado, ou início deste ano, tem que vocês podem tirar mais proveito. E, por exemplo, tenho esta aqui, o que é que aconteceu? Neste suporte aqui, isto aqui, isto rasgou. Ele parece aqui, tem umas partes que ele, desfaixa, assim. Isto aqui rasgou, assim, a pegar na mão. Não sei, parece, parece um, uma, ó, aqui, parece papel, isto. Não sei o que é que se passa. Tanto aqui, que era a pega, como este aqui, ele acabou por rasgar. Agora, imagina, você carregar com isto e isto cair. Arrebenta-lhe a lenta, arrebenta-lhe a câmara e assim. Então, é preciso ter muito atenção com isso e, não sendo só desta marca qualquer uma, vocês perguntem pela experiência da pessoa que lhe diga, a ver, ver se teve algum problema com a mochila. Então, é isso. Espero que tenham gostado e alguma dúvida, até alguma coisa que vocês tenham, e pessoal que tenham há mais do que um ano, se já viu, alguma coisa desgasta ou assim, é bom passarem para todo mundo, escrevam aí, tenham à vontade, está bom? Abraço e até ao próximo vídeo.